E aí, amizados, beleza? Eu sou o Gebirge e eu tô aqui em mais uma parte de Pokémon Blue. Eu tô em Lavander, passei da Pokémon Tower. Eu não vou poder capturar os fantasmas de lá porque eu vou precisar da Silph Scope. E eu vou precisar capturar o último Pokémon da minha equipe principal. Inclusive, vocês devem estar percebendo que no layout aqui tá um pouco diferente. Falta só um Pokémon. E eu vou explicar enquanto eu vou fazer outras coisas aqui. Eu tinha perguntado no vídeo 12, no caso estamos no 14 agora. Mas eu perguntei assim, na descrição do vídeo. Qual seria melhor, se eu fosse... deixa eu botar mais uns 5 Pokébolas aqui. Qual seria melhor? Eu seguir direto pra capturar o Pokémon. Fugindo dos treinadores, o Pokémon que vai completar a minha equipe. Ou então eu enfrentava os treinadores do caminho e deixava pra pegar depois. Eu esperei um pouquinho só do feedback do vídeo 12. Pode ser até que mais pessoas tenham comentado. Que foi com relação a parte de que a maioria apoiou. Eu correr dos treinadores e pegar logo. E depois eu aproveitar os treinadores pra treinar. Foi o meu nome 12, no caso não é Gebiz nem Breno. O nome é meu nome mesmo. Meu nome 12, Frozen Zero Point e Tsubasa Osora. E eu também já tava mais ou menos com essa ideia na cabeça. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou no centro do Pokémon aqui. Vou precisar pegar uma bike. Olha só a coisa estranha. Deixa eu pegar rapidinho e já volto. Pokémon tem que pegá-los com as bolas vermelhas ou amizade. Juntos queremos que o mundo vá se fuder. Pokémon tem que pegá-los. Isso eu sei. Pegá-los eu tentarei. Vai ser muito sem noção. Pokémon temos que pegar. Temos que enjaular. Pokémon. Pronto. Peguei uma bicicleta aqui. Deixa eu só mostrar aqui. Que eu vou botar ela mais pra cima. Botar ela aqui. Pronto. E agora eu vou fazer o seguinte. No caso o Pokémon ele tá no quinto ginásio. Que é o ginásio de Fuxia. Eu gosto de chamar de Fuxia. Acho mais legal. Não sei. Né? Cor roxa. Não sei. Fuxia. Enfim. O ginásio ele tá. Tá vendo um quadradinho ali embaixo. O quadradinho que tá embaixo de vermelho. Vamos dizer assim. É lá. Eu tenho dois caminhos pra ir. Ou de Célado. Eu vou pra esquerda. Eu acordo o Snorlax com a Poké Flute. Que foi por isso que eu fui no Pokémon Tower. Desço pela esquerda pela ciclovia. E depois contorno aí. Para o... A parte aí do Fuxia. Ou então eu vou pra vermelho. Ou até mesmo de Lavander. Desço aqui. Acordo o Snorlax que tá justamente no caminho entre um e o outro. E... Continuo seguindo. Eu prefiro esse caminho. Porque o outro tem mais treinadores pra enfrentar. Esse daqui eu acho que é mais fácil de desviar. Então deixa eu usar a bike logo aqui ó. A bicicleta né. Pra poder ir um pouquinho mais rápido. E... Assim. Eu acho que ainda indo de Lavander. É... Pra baixo. Tem mais treinadores que você não tem como desviar. Então aqui eu acho que fica um pouquinho mais legal. Eu já chego justamente da... Da parte da... Do cruzamento aí. Que eu vou encontrar com o Snorlax. O Amizade do Snorlax tá cruzando com quem? Olha vamos aqui ó. Falta Pokémon. Poké Flute. Aí toca uma musiquinha lá. Essa música aí eu prefiro a Ocarina cara. Essa música de flauta é uma merda. O cara aprendeu aí. Só tem dois Snorlax no jogo. Ou seja. Tenta capturar o primeiro cara. Depois o segundo você... Não precisa nem tentar se você não quiser. Mas o primeiro captura. E muita gente captura os dois. E se quiser usar né. Captura os dois e vê qual que tem um atributo melhor. Ambos já começam no nível 30. Ou seja. Já tão foda. Já estão... Fodzinhas. E enquanto isso o Owen vai tentar tirar a life dele. Nossa. Foi crítico que só trouxe isso. Imagina. Rest. Esse é o principal problema do Snorlax. Dois né. Um dos dois. O primeiro é que ele tem um life alto. Isso atrapalha bastante aí. Vou com Tony Blade pra tirar um pouco de life dele. Ele tem um life alto. Isso é chato. E segundo que ele tem um rest. Né. Ou seja. Quando ele tá ficando com life baixo. Ou não. Se ele tá apanhando. Ele usa. Então vai ser difícil de tirar a life dele. Mas vamos tentar aqui usar um crítico. Ó. O crítico foi mais ou menos o crítico do outro. Né. Deixa eu usar o Body Slam agora. Pá. Pra ver se melhora. O crítico também. É a Amnesia. Entendi. Deixa eu tentar mais um Slash. Pá. Não tô a cara. Ficar na gotinha. Espero que ele não use rest. Usou. Desgraçado. Segurou tudo. Por isso que isso é chato, cara. Isso é chato. Eu vou continuar assim mesmo. Esse é o que eu acho que tá atrando mais. Dele, né. Toma aqui. Lembrando que ele tá usando a Amnesia pra... É... Ficar mais... Como é que se diz? Ficar... Droga. Ele já acordou. Cara, eu vou mudar pro Batata. Ele aumenta o especial. Ou seja, aumenta a defesa também. Então você usar um ataque que o dano seja especial. Ó. Dormi de novo. Ele não vai causar dano. Ou seja. É... Com o Batata, por exemplo. Esse Mega Drain não vai causar quase nada. Então eu vou ter que usar a Acid. Que o ataque venenoso é do tipo físico, né. Então não vai interferir tanto. Apesar que tá diminuindo... Vai entrar pouco. A minha chance é o seguinte. Eu ficar usando o Acid mesmo. Quando ele ficar com o Live... Quando ele acordar, que é agora. Eu tentar o Sleep Powder. E torcer pra que ele continue dormindo. Tá dormindo. Beleza. Pronto. Agora sim. Eu vou começar a entrar a Life dele. Porque assim. É... Dependendo do Pokémon. E também do nível do Pokémon. Você não tem como capturar com qualquer Pokébola. Então. Eu vou precisar de uma Great Ball. O Acid aqui vai ser o último. Espero que ele não acorde. Pô. Pronto. Agora ele tá quase que eu mato sem querer. Beleza. Agora sim. Agora. A Great Ball. Já aconteceu vezes que eu nem consigo capturar assim, cara. Mas... Olha, olha. Ele escapou. Ele tá dormindo. E com o Life no vermelho. E escapou, cara. Isso acontece. Comigo é mais frequente, né. Até. Vamos lá tentar de novo. Vamos lá, Snorlax. Filho da puta, cara. Acordou. Olha só. Que coisa chata. Ele vai usar o Rest se não funcionar o Sleep, cara. Ah, beleza. Pronto. Continuindo dormindo, por favor. Acordou. De novo o Sleep, Paulo. Não afetou o Rest. Caramba. Que coisa chata, hein. Filho da puta. A vantagem... É que... A vantagem não, né. O que não é tão ruim. É que a defesa dele tá baixando com o Astrid. Né. Então ele tá tomando lapada mais forte. Olha. Tá ficando mais forte. Aí não foi nem crítico. Então ele tá se orientando na vida dele. Ó. Mais um aqui. Para na tua cara. Pra você deixar de ser besta. Life dele tá mais baixo. Acordou, amigo. Tome um aqui, ó. Uma dormidinha gotosa. Vai dormir. A sua mãe. Deixa eu usar o Mega Drain aqui pra ver quanto é que tira. Porque o Mega Drain já tá aqui. Ah, tá. Não tá tendo nada. Vou tentar assim mesmo, cara. Vou arriscar. Weight Ball de novo. Vamos lá. Opa. Droga, cara. Esse bicho tá foda, hein. Tá chato isso. Não tem muito o que fazer. Tem que tentar capturar e pronto. Vamos lá. Aí, finalmente. Porra. Gastei um monte de Pokémon. Você vê que nem sempre funciona, né. E ele tá dormindo. Tá com o Life baixo. O Life dele não tá tão quanto o vermelho. Mas não quer dizer que você já tinha 100% de chance de conseguir. Se tivesse do outro jeito. Certo. Isso não, relaxa. Eu ia colocar um nick aqui, ó. Que tinha me pedido pra colocar. O Gabriel pediu pra colocar GL77751. Só que não tem como colocar números, né. Eu terminei não explicando isso. Mas, enfim. Eu vou colocar a Gabriel mesmo. Senão vai ficar muito pequeno o nick. Talvez não dê pra entender. Então bota a Gabriel aí. E você já sabe que é você. Que é mais ou menos uma homenagem, né. Pra ter que colocar aí pronto. Então, vamos aqui. Deixa eu... Eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Que eu até queria saber a opinião de vocês. Eu vou tirar a animação de batalha. Às vezes tá borrando a tela. Que atrapalha um pouquinho aí. E isso vai fazer com que agilize um pouco o jogo. Só um pouquinho. Mas vocês sabem que tem skills que demoram mesmo. Mas, enfim. Aí fica com vocês. Caralho. Porque eu tô tentando usar a bicicleta. Um Pokémon, né. Eu não... Eu tô ficando com vocês pra... Eu queria saber se vocês preferem que eu permaneça ou não. A vantagem de permanecer com os efeitos. É que tem a parte do drama, né. Por exemplo. Eu rap. Não rap, não. É... Aquele ataque que vai de 2 a 5. Eu tô acompanhando cada um deles. Aqui não. Aqui, pá. Já acontece. O slip. Eu fico torcendo pra ver se vai cair após. Aqui não. Aconteceu ou não aconteceu. Como digo. Você vai ver agora. Cavei. Não. Cavei não. É Sonic Boom. Pá. Já causou dano. Terá 20 de life. Ó. Já cavei. Eles usaram o Sonic Boom. Errou. Já tá na conversa. Já usei o Dig. Pronto. É bem assim. Pá. É rápido. Conversa rápida aí. Sonic Boom. Olha que... Uh. Tira sempre 20, né? Tô tudo mais ou menos tranquilo. Então não. E morra, amigo. Vá para o saco. Consegui aqui. Electrode. Cara, não vou riscar o Owen, não. Eu vou com o Tony Blade. Né? E se bem que esses caras, acho que não tem ataque de choque. Mas vamos tentar assim mesmo. Tony, vamos tentar um Body Slam. Vai reduzir minha defesa, esse desgraçado. A defesa é reduzir um bocado. Vou tentar mais uma vez. Não. Toma. E mais um Slash. Se auto destruiu, cara. Ele é muito esperto. Ela reduziu bastante minha defesa e depois se matou. É, me matou. Não tem nem para onde correr. E eu acho que eu não vou ganhar o XP dele. Filho da puta. Olha que filha da puta. Eu morro, mas também não te dou XP. Desgraçado, cara. Certo. No meio do caminho aqui tem... Um Guru, que ele vai me dar a vara dele. Ô, amizade! Não aceita, GBG. É, não. É a Vale do Pescar, cara. Calma. No caso, no jogo tem três tipos. Tem a Old Road, né? A Vale do Pescar antiga. Tem a Good Road. E a Super Road. A Super Road é a melhor que tem. A Old Road, basicamente, você só vai capturar Magikarp, nível 5. A Good Road, eu acho que é Poliwag. Que é a primeira evolução, né? Não lembro se é Poliwag ou Poliwil. Acho que é Poliwag. E Goldin. Eu não lembro se tem outro Pokémon diferente. Talvez tenha, dependendo da localidade. Mas a maioria são esses dois. E... Outro também é... A Super Road varia. Aí depende muito do local. Então, pode ser que um local tenha uns bons, uns ruins. Enfim, aqui tem uma caralhada. E lembrando que eu não tô nem falando dos Pokémon que tem aqui. Porque eu tô focado em ir capturar o Pokémon. Que eu vim pra cá pra isso. Depois eu volto, explico tudo. Os que capturam na água. Os... Tem uns matinhos ali no meio de caminho também. Só que... Deixa eu tentar aqui um... Não tem nem muito o que fazer. Um Click Attack. Toma aqui, pá. Muito pouco, hein? Deixa eu clicar aqui em mim. Ou... É, foi pro saco. Certo. Agora vamos Onar. Com Oldnik. A brincadeira agora vai ficar pesada. Thunderbolt, amigo. Eu tenho 18 cargas. Toma aí na tua cabeça. Usei um PP Up, né? Pra quem não lembra. Aí aumenta um quinto. Do total que tenha... Do total que tenha não. Do... Do que a skill já possui. Porque assim. Quando eu tiver 18. Não vai ser um quinto do 18. É de 15 mesmo. Que é o... O daquela própria... É... Como é que se diz? O que a skill já tem. Então, 15 é o normal Thunderbolt. Então ele ganha 3 a cada. PP Up. Pam, porurã, tururã, 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 beleza. Vai ser desgraçado. Vai vir. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Calma, calma. Tá calma nessa hora. A Odinic tá na frente, porque o E morreu, o Atatis Desculpa, sou burro Porque aí eu não sei quem vai enfrentar Mas pelo menos, né, o Odinic Tá com uns atributos legais Ele tá forte Olha, tem muitos pokémons Aí vai ser legal, Pidge, cara, que legal Vocês vão ver como a batalha vai ser rápida Principalmente que você não vai ver a animação de ataque O Tony Bolt, pá, usou, pá, matou Acabou, cara, acabou a conversa, não tem mais conversa Quer mudar de pokémon? B, 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 B Não vai mudar Aqui vai ficar mais ágil, né A vantagem é essa, né, o outro tem mais drama Aqui é mais foda-se, vamos pra frente Aí vai depender de vocês Por um lado, esse daqui é até mais legal Já que vai agilizar Porque eu não gosto de cortar a batalha, né Mas vai perder um pouquinho daquele drama Básico que tem Nas batalhas que eu enfrento Beleza, mais um aqui pro saco, Pikachu Foda-se, eu não quero saber do Pikachu Vai ser Thunderbolt, mesmo jeito, cara Quick Attack E olha que minha defesa é até baixa, hein It's not very effective Tirou três Tirou o quê? Três quartos, praticamente E matei, ainda foi crítico o último ataque Beleza, falta só um Meow Cara, um Meow Detalhe que assim, eu tô matando um Meow Que ele não é fraco contra a Choque Apesar que ele não deve ter um especial alto Pra ter defesa, né Mas... Olha 95 de velocidade 77 de especial Que Pokémon do caralho é esse, meu amigo? É foda Eu sei que ele tá no nível 30 Tá, eu entendi Mas não é pra todo mundo não, cara Não é todo Pokémon elétrico que tem isso, não Por exemplo, o Raichu Ele é um Pokémon forte Mas ele tem atributos muito equilibrados Olha aqui, eu vou poder desviar de todo mundo Ele tem atributos muito equilibrados Ele, tanto que ele é um Pokémon Um dos mais versáteis, eu acho De Choque Porque ele pode utilizar Vários ataques normais Como Body Slam Eu acho que o Body Slam ele pode usar, o Raichu E... Quick Attack, enfim Ataques que causem dano físico Que o... Deixa eu até mostrar aqui Que ele não tem atributo, cara Olha, 51 de ataque 50 de defesa, porra Isso aí deve ter um Meow, cara Tá tudo bem, um Meow é foda Mas olha, os outros atributos compensam E o Life também não é nem tão alto Mesmo assim Tá até legal Lembrando que tem vários itens secretos Pelo caminho Só que é o que eu tô falando Tô querendo só avançar Só passar Só driblar Vai pra cá Mais ou menos tranquilo Usar mais um Cut E agora eu vou por cima A Estrada de Tijolos Verde Tijolos Verde Vai dobrar a menina ali, ó Se foda Cara, essa Pokéball Não resiste, não Tem M20, cara Deve ser uma TM muito forte Pra dar aqui Pra dizer o contrário Deixa eu ver Tem M Raid Pô, que bosta, hein Tem M Raid, cara Não devia nem ter... Gastei espaço Olha, aqui, ó Tem um negócio legal Só pra mostrar mesmo Mas provavelmente Eu nem irei utilizar essa bosta Olha, mais um Estagiário Do doutor Doutor não Do professor Carvalho Nem fez de doutorado Professor mesmo Só fez mestrado Enfim Você ganha o XP all Se você tiver 50 Pokémons ou mais Eu tinha comentado até Que você divide o XP A galera ganha de XP tudinho Só que é da seguinte forma O item tem que tá no seu inventário Óbvio Não pode tá no computador E Outro detalhe básico Deixa eu usar bicicleta aqui Ah, antes de eu falar Vocês se imaginam Qual o Pokémon é Muita gente deve tá achando Pô, deve ser o Safari Zone Deve ser pescando Deve ser próximo Deve ser no matinho ali do lado Não, não é É Pra cá, ó, cara Vamos pra cá Que já já eu mostro É Pescando Olha só Que legal Então Só que assim Pescar é foda, cara É chato pra caralho E demora Então eu vou Vamos aqui Vamos pescar Vamos pescar Eu vou tentar pescar aqui Mas eu acho difícil Eu encontrar, né Vamos ver Pá, pá, pá Super Road Não encontrei nada, cara Eu vou encontrar Esse Pokémon E já volto Pronto Encontrei aqui Um Astarion Vamos aqui, ó Caralho Que acordo O que o Nick tá fazendo aqui, cara Sai daí Batata Vamos lá, batata Vamos lá, batata Vamos tentar capturar Essa Starion aqui Detalhe que eu tô com uma Great Ball Pode ser até que eu consiga capturar Na raça Mas Sinceramente Eu quero arriscar, não Então vamos deixar dormindo Pelo menos, né Pelo menos aumenta um pouquinho A chance, eu acho Vamos tentar aqui Vamos lá Vai, vai que dá Vai, conseguiu Beleza Foi até fácil Vai lá Pra Pô, que é uma coisa Ah, pro PC, né Vamos dar o nome aqui Vai ser Alexander Alex Beleza Alexander E Deu certinho Na verdade O Nick, né Beleza Cuidado pra enfrentar esses caras Vamos pra cá Finalmente E vamos Dar uma olhadinha Que Pokémon é esse Só um detalhe aqui Deixa eu ver Bill Eu vou fazer uma coisa Meio louca, né Possivelmente o pessoal vai dizer Gebijo, não faça isso Eu vou colocar o Rogério Na reserva Ele não vai ser do meu Pokémon principal Gebijo, é muito incomum Você não utilizar O Pokémon inicial Até o fim do jogo É inicial Não é final Eu sei que parece Que Não tem nada a ver O que eu falei Mas assim O normal E até mesmo O inteligente É você manter O Pokémon inicial Até o fim Porque Ele vai vir no nível baixo E você vai ter Enflitado vários Pokémons selvagens Ou seja Vai ter conseguido Aquele atributo Invisível Que eu tenho explicado Já faz um tempo Então já vai estar Com um bônus a mais Vai estar mais forte Que certos pokémons Mesmo assim Eu sempre joguei assim Minha vida toda Quero pelo menos Uma vez na vida Não continuar com o inicial Minha equipe Eu acho que vai ficar legal Só pra mostrar os atributos Aqui dele Eu não lembro Se estão bons Se estão ruins Enfim Eu sei que ele tem A estádio Tem um especial Até legal Velocidade também Até legal O resto Pra baixo E eu vou fazer uma coisa Meio louca Cara Eu devia ter Vou pegar uns itens Aqui e eu já volto Pronto Eu voltei Qual foi os itens Que você pegou É uma coisa meio maluca Possivelmente Alguém vai me matar Não sei HP Up Eu vou colocar Na estádio Gebijen Quer falar com um amigo Estádio Barra Starme Não tem um HP Muito legal E não tem pra que você Colocar isso Você devia colocar em Especial E velocidade Certo Eu não sou a pessoa Sã Eu sou a pessoa Burra Mas Quer dizer Na verdade não Eu tô pensando Estrategicamente Mais pra frente Eu não tô pensando Em apenas derrotar Ginásios Eu tô pensando Em sobreviver Também em dungeons Ah Gebijen Então aumentando 3 de life Vai ser o bastante É porque na verdade Eu não aumentei Só 3 de life Ficou 40 né Tecnicamente sim Só que aumenta também Como se fosse A taxa de crescimento De HP Vamos dizer assim Que é justamente Aqueles atributos invisíveis Ou seja Ele vai ter No final Vai ter um HP Maior do que Se tivesse o pano normal Então vai ser Pelo menos um up Mais ou menos um up Enfim Por que Gebijen Por que você quer Sobreviver com ele E não com outros Porque ele vai ter Uma skill Que eu vou querer usar Que chama Recover Que ela recupera Metade do HP Ou seja Quanto maior o HP Mais eu recupero E mais eu duro Mais provavelmente Eu irei sobreviver Então Só que não foi só isso Que eu vim pegar Lá no negócio Fui procurar outras TMs Primeira TM12 Water Gun Eu sei que parece estranho Só que Eu tava até olhando O estádio Só tem Só tem Ataco Ô amizade Que merda Tudo bem que ele aprende Outras coisas mais pra frente Mas pô Nesse começo E eu vou aprender Outro skill de água Né Esse daqui é só pra Ficar ali mesmo Pra dizer que ficou Psychic Eu sei que alguém vai dizer Gebijen Você deveria botar no Mil O Mil vai aprender No nível 40 Eu sei que não tá tão perto Mas Starm Com Psychic Fica legal Até porque Starm É um pokémon de água Starm É água Barra psíquico Ou seja Tem aquele bônus De dano Psíquico E Ice Beam Também Não é tão comum Mesmo assim É um ataque legal 95% de ataque power Assim como O Thunderbolt 100% de acerto 10% de chance De deixar o cara Congelado Congelado é lindo O cara tomando o cu Já era E deixa eu só mostrar aqui Pra ver como é que ficou A par das PP's Né Olha aqui É aquele mesmo Atributo que eu tenho mostrado Blá 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 Nem curei ele Infelizmente Otaku Cara Daqui a pouco eu tiro Otrangã Vou substituir mais pra frente Mas tem uns atributos legais Vai demorar pro nível 16 Enfim É Basicamente foi isso Né Deixou só fazer Uma outra Ultima coisa aqui Ó Eu vou curar Olha só Curar 3 de life E essa daqui É a minha equipe Eu tenho até colocado A maioria delas No layout E agora Acrescentei o estádio E Lembrando que o estádio Evolui com É Com a pedra da água Né Waterstone Só que eu não vou usar ainda Porque eu preciso Aprender alguns ataques Assim como o Vulpix Então Estádio não aprende Porra nenhuma Então Vamos só assim Aí eu vou fazer Uma coisa meio louca Eu não vou fazer Mais nada por aqui E eu vou voltar Pra Lavander E Esse episódio Foi um pouco mais curto Mesmo assim Na próxima parte É que eu vou começar De verdade A enfrentar os treinadores Vai parecer meio estranho Mas Basicamente esse episódio Foi só pra isso Até mais amizades E Vamos lá Continuar a capturar Todos os pokémons Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON